Sim, mano, a gente tá fazendo muita hora, a gente tá comendo live, tá ligado? E o resultado também tá vindo. Chegar no top 1 é difícil, porque o gaulês não desliga a live, né, mano? Cara, top 1, acho que é difícil pra caralho, mano. Você já pensou em fazer isso em rerun? O que você acha de rerun? Porque o gaulês ali, ele tem o conteúdo dele e tal. Cara, porque tipo assim, o gaulês, ele tem meio que, como é que eu... Eu não sei se é a palavra certa, ele tem meio que uma seita, que é a tribo ali, tá ligado? Então a galera assiste a live dele on e off. Tem pessoas que não conseguem assistir no dia, e ao invés de assistir o Void, ele assiste o rerun. Porque tem um chat que é ao vivo, não é um chat que você é incapaz de participar, entendeu? Então ele faz o rerun, tá ligado? Como é que é o nome? Rerun. É o quê? É assim mesmo. E vê um rerun, por favor. Vê um rerun com Coca-Cola. Se eu falar certo, eu vou aguentar. Não, fala rerun, rerun. Rewun. Rerun. Rewun. Obi-Wan. Hã? Obi-Wan. Não, é rerun. Rewun. Aí, cara. É rerun. É o I. Rerun. É rerun. É rerun que fala, mas é rerun em inglês. Enfim, aí eu não faço isso porque o dele, além da pessoa conseguir assistir a live, que é uma live passada e interagir com o chat no tempo real, ainda tem uma lojinha que faz na Galpoint. E aí, tipo, as pessoas compram, sei lá, skin CS, fone, mouse, teclado, Google Play pra mandar pra ele, sub, enfim. Entendi. Aí eu não faço não. Mas você não pensa porque, mano, eu, ó, calma aí. Eu tenho meus PC, mano. Mas vai, não tem porque você não quer, né? Eu não tenho porque eu não quero. Mas assim, ó, vamos lá. É porque, cara, o GTA RP dá pra trabalhar muito bem com rerun. Porque tem gente que não vai conseguir ver 10 horas de live. Daí as 10 horas de live que você fez, você vai dormir e bota o rerun do que rola naquele dia. Daria, daria, né? É, chat, começa o rerun sim ou não? Quem quer, digita um. É, galera, não, papo reto. Tipo, não, vamos ver. Porque ajuda você também, porque aí você começa a ter mais time watch, vai te subir pra você ser top 1, top 3, top 2. E, cara, também vai entrar grana, que tem o ADS da Twitch. Dizem que tá melhorou. Não vai ser a maior fonte de renda. Afinal de contas, a gente precisa pagar as contas, né, velho? Sim. Estão digitando 1 e 2. Aqui tá meio a meio. É, então, é fogo. Porque o PC não desliga, aí cai a live. Sei lá, eu atualmente tô na minha primeira semana de Twitch, vai. Não vou botar... Caralho, já tá top 8, truta. Doideira. Caraca, mano. É animal. Olha, eu fui pro Face, eu fui, acho que, um dos únicos streamers que conseguiu crescer no Facebook. É, verdade, mano. Porque lá é muito difícil, mano. Não, mano, foi uma época que você tava empenhado pra caramba também. Não, ele tá. Não, então, mas é uma época que você já estava empenhado, que eu fui, eu trombei você lá no Gordox, na casa do Gordox, não foi? É, sim, sim, sim. E você tava... Você falou, não, não, tem que... Você tava fazendo live o tempo inteiro lá. É, já que eu não ia pra tua casa fazer live, né, velho? Cara, é que você... Sabe que o meu recorde do Facebook foi na tua casa? Sério? Tipo, de Viu? Porque eu tinha um RP brabo que eu tava fazendo, sendo procurado e tal, pela polícia. Aí, aquele dia, eu fui preso e tentaram me resgatar. Eu bati, acho que 17k de Viu. Em casa? Na tua casa. Caramba, eu não, eu lembro que vou... Eu não sei o que você vinha fazer aqui, mas às vezes eu não sei se fazia... Você fez live umas duas vezes lá de casa, acho que você veio pra alguma reunião e tal, daí você fazia de lá. É, acho que eu achei... Daí o Muka foi lá um dia, daí foi o dia que eu te apresentei lá pra ele, porque ele conhece as pessoas, ele tem que conhecer as pessoas sete vezes pra lembrar. Tá ligado? É, é. Velho, né? Velho? Velho. Tá, mas tu não é velho. Que meme é esse de velho, eu que te pergunto? Não, é brincadeira. É meu RG dele. O pessoal sabe que eu sou novo, é uma brincadeira. Meu RG dele. Tchau.